A ONU, Organização das Nações Unidas, determinou que 2011, esse ano ainda que está pertinho já de acabar, né? Já estamos indo para os finalmentes do 2011. Esse ano é o ano internacional das florestas. E por isso, o Ressuar, solidário com o apoio da Rede Record, vai promover o plantio de árvores por todo o Brasil, né? Vamos ver agora a ação escolhida que vai beneficiar Bauru. Põe na quadrada, Sal. 150 árvores de espécies nativas da Mata Atlântica vão ser plantadas em Bauru. A área escolhida foi esta que fica bem próxima a uma das principais avenidas da cidade. Mais de 100 pessoas devem fazer parte da estação. Com esse plantio de árvores, o que agrega para o meio ambiente? Bom, são mais árvores, vamos dizer assim, menos temperatura, temperatura mais amena, um paisagismo mais gostoso de se ver, a ocupação de áreas que antigamente eram usadas como lixão. Hoje nós estamos transformando em uma área arborizada. Futuramente, quem sabe, a gente consiga implantar uma praça. Então, transformamos o lixão em um espaço público útil à população. Paisagismo e benefícios para o meio ambiente. O projeto do Instituto Ressoar, em parceria com o Instituto Brasileiro de Florestas, vai promover o plantio de árvores em todo o Brasil. E a Rede Record também apoia essa iniciativa. É muito importante a participação da população, ainda mais com o apoio de uma entidade tão importante, de um trabalho tão significativo que vem sendo feito há muitos anos, e que todo ano tem sido um sucesso.